E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos coloridos, pintados de vermelho, cacheados, uso óculos e tenho estatura média. Estou aqui hoje nos estúdios da TVE para a nossa aula 18 de língua portuguesa. Quero lembrá-los antes disso que aqui no cantinho do meu slide vocês encontram as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Instagram e também o meu e-mail educar. E a novidade a partir da aula de hoje é que vocês também podem acessar através desse QR Code, um Instagram que foi feito pelos colegas, feito pelos nossos professores e aqui vocês vão ter bastidores, novidades e muitas dicas aí para esse Enem. Então, acessa através desse QR Code e vamos lá que a nossa aula hoje é especial. Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre este look linguístico que eu estou propondo para vocês e a gente falou sobre os nossos termos essenciais. Hoje, a gente começa a falar sobre os termos integrantes e acessórios. Por que começa? É muita coisa, tem bastante coisa para a gente ver. Então, provavelmente, a gente vai ter aí umas duas, talvez até três aulas para falar sobre isso. Vamos ver o que a gente consegue montar hoje deste look que a gente está propondo. E eu retomo para vocês o questionamento que a gente teve lá na nossa aula anterior, que é como nós organizamos as palavras que usamos no nosso cotidiano. Lembrando daquela nossa ideia, lá das nossas aulas sobre classes gramaticais, do armário com gavetas. Aquele armário com as dez gavetas, em cada uma, a gente coloca uma classe gramatical. E aqui a gente está retirando essas peças de dentro dessas gavetas e organizando elas de maneira que formem aí um look, entre aspas, um look coerente. A gente falou na aula anterior sobre os três grandes grupos de funções sintáticas. Os termos essenciais, os termos integrantes e, por fim, os termos acessórios. A gente já olhou na aula anterior o sujeito e o predicado, que são os nossos termos essenciais. Hoje, a gente começa os nossos termos integrantes, que são os nossos complementos verbais, o complemento nominal e também o agente da passiva. A gente começa para falar sobre os nossos complementos verbais. Não tem como a gente falar de verbo, não tem como a gente explicar o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, sem falar em transitividade verbal. É impossível a gente falar sem começar por aqui. Aqui eu trouxe para vocês um fluxograma que mostra, mais ou menos, de maneira organizada, quais são as classes e como é que se dividem esses verbos. A gente tem dois grandes grupos, os verbos de ligação e os verbos nocionais, que a gente chama também de verbos de ação. Então, o verbo de ligação e os verbos que a gente chama de verbos de ação. Dentro desses verbos de ação, a gente tem os que são transitivos e os que são intransitivos. E as explicações maiores sobre isso eu vou dando agora ao longo da nossa aula. Vamos começar com os verbos de ligação. Por que é legal começar com os verbos de ligação? Porque tudo que não for verbo de ligação é verbo de ação. Então, é muito mais fácil a gente entender primeiro um pequeno grupo e partir para um grupo maior, do que querer explicar esse grupo maior e depois só explicar para vocês que existe essa definição menor. Então, a gente começa com eles, porque no momento que vocês entenderem eles, todos os outros passam a ser verbos de ação. O que vai ser, então, o verbo de ligação? Ele vai ser aquele que tem a função de ligar o sujeito às suas características. Então, ele faz a função de, exatamente, ligar as características que se referem ao sujeito a ele. É aquela ideia que eu também já comentei com vocês antes, do cimento no tijolinho. A gente tem ali dois tijolinhos e a gente junta ali com o cimento. Eles podem indicar um estado circunstancial, um estado permanente, uma mudança ou uma continuidade de estado. Olhem ali os exemplos de verbos de ligação que a gente tem. Um estado circunstancial, ou seja, aquilo que acontece uma vez. O verbo estar, parecer ou andar. Um estado permanente, ser e viver. Uma mudança de estado, ficar, tornar-se ou virar. E uma continuidade de estado, permanecer e continuar. Olhem aqui alguns exemplos. Eu posso dizer assim, Joaquim é comportado. Isso daqui é um estado permanente. Olhem aqui esse outro. Eu continuo assustada com a notícia. Aqui é uma continuidade de estado. Ou aqui uma mudança de estado. André tornou-se meu novo amigo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos disso. Vamos agora, então, se a gente entendeu quais são os verbos de ligação, partir para aqueles verbos que a gente chama de verbos nocionais. Ou seja, os verbos que são de fato significativos. Por que a gente diz aqui que esses verbos são significativos? E a gente não poderia dizer que os verbos de ligação são significativos também. Aqui são verbos que indicam ações que o sujeito faz. É diferente de um verbo que ele tem a única função de juntar uma característica. Então, aqui a gente chega naqueles verbos que de fato possuem um significado. Os verbos significativos que caracterizam o predicado verbal podem ser classificados como transitivos e intransitivos. E daí eu trouxe aqui uma tirinha do Garfield, que tem três verbos para a gente dar uma olhada. No primeiro, o dono dele diz, gostaria de ficar sozinho. Lá no segundo quadrinho, o Garfield diz, já entendi. E fica no terceiro quadradinho, paradinho ali do lado do dono. E o dono diz, então... E ele responde, vou ficar de guarda. Está vendo como esses verbos ali são diferentes dos verbos que a gente chama de verbos de ligação? Eles todos têm significado. Gostaria, entendi, ficar. Então, ali a gente tem exemplos que são diferentes. Vamos começar pensando nas classificações de verbos intransitivos. Dentro desses verbos de ação, o que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que, por possuírem sentido completo, não necessitam de nenhum complemento verbal. Ou seja, eles não têm nenhum objeto, seja direto ou indireto, relacionado a eles diretamente. Olhem ali os três exemplos que eu coloquei. O avião caiu. Se eu digo isso, eu não preciso dizer mais nenhuma informação. O avião caiu, a frase está completa. No momento que eu falo isso, vocês entendem a ação que ocorreu. A bola murchou, a mesma coisa. Eu sei que a ação aconteceu ali, eu não preciso de nenhuma informação a mais. Ou, João morreu. João morreu, ponto. Eu sei o que de fato aconteceu. Eu não preciso de nenhuma informação extra. Por eles terem sentido completo e não exigirem a presença de um objeto, seja direto ou indireto, a gente tem aqui o que a gente chama de verbos intransitivos. Mas vamos pensar em um outro exemplo. Se o nosso exemplo ali do João morreu fosse... João morreu do coração, ontem em casa. Bah, professora, tudo isso daqui são relações que se estabelecem com o verbo. Morreu, quando eu digo do coração, eu estou falando a causa. Quando eu digo ontem, eu estou falando o tempo. Quando eu digo em casa, eu estou falando o lugar. Tudo aquilo que dá ideia de causa, lugar e tempo, por exemplo, não são objetos. São adjuntos adverbiais. Que a gente vai ver lá nos nossos termos acessórios. Então, aqui, eles não estão completando o verbo, porque o verbo é incompleto sozinho. Aqui, eles estão trazendo informações a mais. E por isso, eles não são objetos. E por isso, o nosso verbo continua ali sendo um verbo intransitivo. Agora, olhem aqui o que a gente chama de verbos transitivos. Eles vão ser aqueles verbos que necessitam de objetos. Eles necessitam de algo a mais. Aqui, a gente tem alguns exemplos nessa tirinha. O primeiro diz assim, eu adoro objeto direto. No segundo quadrinho, a gente tem alguém que diz, eu gosto de objeto indireto. E aqui, no terceiro, um rapaz, um terceiro rapaz que brinca. Putz, cada maluco que aparece. Então, aqui, a gente vai ter, nesse primeiro quadrinho, um exemplo de um verbo que pede um objeto direto. E aqui, nesse segundo quadrinho, um exemplo de um verbo que pede um objeto indireto. Então, vamos olhar cada um deles agora para entender como é que eles funcionam. Verbo transitivo direto vai ser aquele que precisa de um complemento verbal para ter o seu sentido completo. É diferente lá do nosso objeto, do nosso verbo intransitivo. O nosso verbo intransitivo não precisa. Já aqui, a gente tem um verbo que precisa. Esse complemento, a gente chama de objeto direto. E ele é ligado diretamente ao verbo, sem auxílio de nenhuma preposição. Olhem ali os exemplos. Comprei uma caneta, chutei a bola, organizei uma festa surpresa. Mas, professora, como é que eu vou ter certeza se o que eu tenho ali é um objeto direto? Vocês sempre vão perguntar para o verbo. No caso dos objetos diretos, a pergunta que a gente faz para esse verbo será sempre o que? Então, olhem ali de novo os exemplos. Eu posso dizer só comprei? Eu poderia parar a minha frase aqui? Não, não faria sentido. Quem compra, compra o que? Uma caneta. Ou, chutei. Poderia dizer só chutei? Não. Quem chuta, chuta o que? A bola. Ou, organizei. Poderia dizer só organizei? Também não. Quem organiza, organiza o que? Uma festa surpresa. Se eu perguntei para o verbo o que, é verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que responde essa pergunta vai ser, então, um objeto direto. Agora, como é que funciona o nosso verbo transitivo indireto? Ele vai ser aquele que vai precisar de um complemento verbal para que ele tenha sentido completo. E esse complemento, desculpa, é chamado de objeto indireto. E ele é indireto porque a ligação dele vai ser feita de forma indireta através do uso de uma preposição. Olhem ali os nossos dois exemplos. Preciso de ajuda e conversei com minha mãe. Lembra que eu disse anteriormente que a gente vai achar os objetos perguntando para o verbo? E a gente vai ter certeza da classificação quando nós perguntarmos para esse verbo? Olhem aqui como é que a gente monta essa pergunta para o objeto indireto. Lá no objeto direto, a gente tem uma pergunta padrão. O que? Aqui não. Aqui a gente vai ter uma pergunta que inicia com uma preposição. E que a resposta a essa pergunta vai se iniciar também com uma preposição. Sendo a mesma nos dois casos aqui. A gente usa a mesma preposição para pergunta e para resposta. Olhem ali os exemplos. Preciso. Eu poderia parar a frase aqui? Não, não é? Preciso. De que? De ajuda. Conversei. Também não dá para parar aqui. Conversei. Com quem? Com minha mãe. Então, a gente tem ali perguntas que iniciam com essa preposição e respostas que se iniciam com a mesma preposição. Professora, não lembro quais são as preposições. Eu já deixei elas na aula anterior, mas estou trazendo aqui novamente. Então, aqui vocês têm a lista com todas as preposições, mas eu destaco aquelas que aparecem com maior frequência, que são a, com, de, em, para e por. São as preposições que aparecem assim mais seguidamente. Beleza. Passamos pelo nosso objeto direto, passamos pelo nosso objeto indireto, mas existe um verbo que ele é guloso, ele gosta de pegar bastante para ele. E a gente chama esse verbo de verbo transitivo direto e indireto. Por que a gente chama ele assim? Lá no nosso verbo transitivo direto, a gente vai ter para ele um objeto direto. No nosso verbo transitivo indireto, a gente vai ter ali para ele um objeto indireto. Aqui, a gente vai ter dois objetos, sendo um deles direto e o outro indireto. Ou seja, um sem preposição e o outro com preposição, que podem aparecer alternados ali na ordem. Não precisa necessariamente ser o objeto direto antes. Olhem os dois exemplos. Entreguei o quê? Uma carta. Objeto direto. A quem? Ao meu irmão. Objeto indireto. O verbo entregar, aqui no caso, tem dois objetos. No momento que ele tem dois objetos, ele vai ser transitivo direto e indireto. Olhem o outro exemplo. Respondi. A quem? Ao professor. O quê? O questionamento. Tem um objeto direto e um objeto indireto. Ali, alternados. Mas, de toda maneira, o nosso verbo continua sendo um verbo transitivo, direto e indireto. Passamos ali pelos nossos complementos verbais. Observamos e aprendemos a transitividade dos verbos e o que são objetos diretos e indiretos. Agora, a gente parte, então, aqui para os nossos complementos nominais. O que vai ser o complemento nominal? Olha para mim e presta atenção. Capta aqui a informação. Complemento verbal. A gente disse que completava o quê mesmo? Verbos, não é? A gente tem complementos, a gente tem objetos que completam o sentido de verbos que, sozinhos, não têm sentido completo. Se o complemento verbal completa verbos, o complemento nominal, por consequência, vai completar o quê? Nomes. O que a gente chama de nomes em língua portuguesa? Primeira classe gramatical que pode receber esse rótulo seriam os substantivos. Adjetivos, que é a classe que denomina, que dá nome às coisas. Mas, nesse caso aqui dos complementos nominais, a gente também pode dizer que adjetivos e advérbios podem ser completados por complementos nominais. E, por isso, a gente também diz que tudo que completa substantivo, adjetivos ou advérbios que não têm sentido completo, são chamados de complementos nominais. Então, é exatamente isso a definição do nosso complemento nominal. É aquilo que completa o sentido de um nome. E, aqui é interessante também destacar que eles sempre são introduzidos por preposição. Igualzinho lá nos nossos objetos indiretos. O objeto indireto começa com preposição, os nossos complementos nominais também começam com preposição. E, aqui, a diferença deles para os objetos, e isso aqui é uma característica interessante dos nossos complementos, é que eles geralmente aparecem no predicado, mas eles podem também aparecer dentro do sujeito. Objetos não podem aparecer dentro do sujeito, porque a gente nunca tem verbos dentro do sujeito. Mas complementos nominais podem, porque a gente pode ter nomes dentro do sujeito. Olhem aqui alguns exemplos. Vocês sabem que eu gosto bastante de trabalhar com tirinhas. Na tirinha de cima, que tem dois quadrinhos, a gente tem dois rapazes com roupas mais do rock ali, mas a gente vê que eles estão em um ambiente com pessoas trabalhando. E o primeiro rapaz diz assim, não entendo como teve coragem de furar seu nariz. Não doeu muito? O segundo rapaz responde, não tenho medo da dor. Não tenho medo de nada. E lá no último quadrinho ele diz, exceto de resfriados. A gente tem aqui a palavra medo. Quem tem medo, tem medo de alguma coisa. Então, aqui dá dor. Olha aqui a mesma coisa, medo de nada. E aqui a gente tem o exceto, exceto de resfriados. Então, ali, três exemplos de complementos nominais. Esse outro quadrinho aqui, o de baixo, eu acho muito interessante. O título dele é Agora Vai. A gente tem um casalzinho conversando. O rapaz está olhando o jornal e ele diz para a moça, para a namorada. Nossa, que legal. Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra. Olha aqui, compra. Compra de quê? Da casa própria. Então, aqui esse da casa própria, um complemento nominal. E, quando ele fala isso, ele automaticamente faz uma carinha de assustado e diz, oh, oh, porque ela já se imagina vestidinha aqui de noiva entrando na casa própria. Olhem mais alguns exemplos aqui. Uma propaganda, eu trouxe em charges, em tirinhas, e trouxe agora aqui em propagandas. A primeira ali é uma propaganda da homo. A gente tem uma mãe com uma criança no colo. A criança está vestidinha ali com uma fantasia do Homem-Aranha. E lá em cima diz, toda criança tem o direito. Quem tem o direito, tem o direito de alguma coisa ou a alguma coisa. Então, o direito de usar sua roupa favorita por muito mais tempo. Então, aqui de novo, um exemplo de complemento nominal. E depois, aqui uma propaganda do bombom serenata de amor da garoto. E a propaganda diz o seguinte, está com raiva do namorado? Morde aqui. Quem tem raiva, tem raiva de algo ou de alguém. Quando que a gente vai ter complementos nominais? Eles podem aparecer depois de quê? Primeiro caso, substantivos abstratos, como Mariana tem ciúmes de Tatiana. Ciúmes, substantivo abstrato. Quem tem ciúmes, tem ciúmes de alguém. Ele pode aparecer também depois de adjetivos. Então, olhem ali o exemplo. Ainda não estou consciente das mudanças. Consciente é adjetivo. E quem está consciente, está consciente de algo. E eles também podem aparecer ali depois de advérbios. Como, por exemplo, Pedro nada sabe relativamente a essa notícia. Então, ali, o relativamente vai pedir um complemento nominal. A gente poderia comparar, no caso, esses substantivos que precisam de complementos com os verbos transitivos, que também precisam de complementos. Olhem ali um exemplo, como a gente poderia ter frases semelhantes. Aumentaram o quê? O valor dos impostos. Então, aqui a gente tem um verbo que pede um objeto. Se a gente transforma esse verbo em um substantivo, houve aumento. Aumento também vai pedir ali um complemento. Então, ali, no caso de verbos que necessitam de objetos, se forem transformados em substantivos, eles também vão necessitar de complementos. E aqui a gente também pode pensar nessa mesma relação. Se aqui ele é objeto, aqui ele vai fazer a função de complemento. Então, vamos, para fechar nossa aula, fazer uma análise de uma frase com tudo que a gente sabe da aula anterior e dessa. Vamos ver se a gente consegue. Olhem essa frase aqui. Houve aumento no valor dos impostos. Qual é o sujeito da minha oração? Aqui, no caso, a gente tem o verbo haver, no sentido de existir. E a gente já viu na aula anterior que é um sujeito inexistente. Isso aqui é uma boa estratégia jornalística. Quando os jornais não querem pôr a culpa em alguém especificamente, por alguma ação que influencia a vida do povo, o que eles fazem? Colocam ali um sujeito inexistente. Então, é por isso que é importante a gente entender essas classificações. Para ver na prática como elas funcionam e como elas interferem na nossa comunicação linguística. Beleza. Vimos ali qual é o nosso sujeito. Observando o nosso verbo. Ele precisa de complementos? Ouve. Ouve é o nosso verbo. Ouve o quê? Aumento do valor dos impostos. Então, ele é um verbo transitivo direto que tem um objeto direto, que é tudo aquilo ali que está no espaço demarcado. Beleza. Achamos nosso sujeito, classificamos a transitividade do verbo e achamos o nosso objeto. E agora, vamos observar este substantivo. Aumento. Ele precisa de algum complemento? Do valor dos impostos. Aumento é aumento de algo. Temos ali um complemento nominal. E o nosso predicado? Ele vai ser um predicado verbal, porque temos ali um verbo de ação e não tem nenhum predicativo. Nem do sujeito, nem do objeto. Então, fechamos hoje os nossos objetos direto e indireto e o nosso complemento nominal. Seguimos na aula seguinte com o restante dos nossos termos integrantes e dos nossos termos acessórios. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Façam os resumos. retomem as questões de vocês. Peçam ajuda, se quiserem. Acompanhem a gente nas redes e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau.